Fala aí meus amigos investidores de BitTorrent, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de domingão, tá? BitTorrent aí tá com 786 milhões de capitalização de mercado, 13 milhões de volume nas últimas 24 horas continua aí uma criptomoeda que a galera que tá acumulando aí há muito tempo tá deixando na carteira, tá pessoal? Até porque não tem muito o que fazer, tem que todo mundo esperar o pico do ciclo de alta aí pra ver se vai vender as BitTorrents, se vai valer a pena a gente tá aí seguindo a queda do Bitcoin e ela tá com a queda um pouco mais acentuada a gente vai falar sobre tudo isso aqui também tinha uma pegada de alta interessante aí de curto e médio prazo a galera tá achando que ela vem pra rompimento de máxima histórica no futuro ó o CryptoFan aqui postou esse tradezinho vamos ver como é que vai ficar, tá pessoal? eu acredito que ela deve voltar sim ao topo histórico nesse pico de alta então quem acumulou ainda pode ganhar uma graninha com a BitTorrent eu sou o Raul Mário Criptomoedas se você gosta do meu conteúdo aproveita, deixa o like, torne-se inscrito aqui do meu canal lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda veja que ela deixou um fundo nessa região, tá? do 0036 ganhando mais um zero aqui ela chegaria a uma região que eu acho muito difícil, tá? que é essa região do 00100 eu acho muito difícil chegar aqui mas pode ser que ela venha testar essas regiões em algum momento eu já vi criptomoedas que chegaram a esse valor aqui na Binance os últimos zeros aqui e depois elas foram tiradas da Binance, tá? então esse é o meu medo dessas transações aqui da BitTorrent eu olho para o volume e vejo muito volume na BitTorrent então não me incomoda muito porque é uma criptomoeda que tem volume se ela não tivesse volume aí eu ia meio que pensar em correr para as montanhas mas ainda está tudo bem eu tenho uns trocados em BitTorrent, tá pessoal? para quem não sabe eu juntei BitTorrent aí na minha carteira por muito tempo comprando uns trocadinhos 20, 50, 30 o que dava para comprar aí de mínimo na Binance e aí ao longo do tempo eu fui juntando esses trocados na BitTorrent a gente tem aqui uma situação que é interessante porque isso aqui me parece uma bandeira de baixa, tá? e aqui se perder para baixo vai dar uma acelerada aqui não sei até onde o fundo que ela pode chegar não vou traçar Fibonacci nem nada porque pode ser que o Bitcoin vire a para alta em algum momento e aí a BitTorrent faz o que? volte a subir por enquanto ela está andando lateral, tá? uma região aí de média de preço aqui nos 90, 91 vem seguindo aí a média começou com a média de preço nos 78 foi só subindo agora a média de preço é 93 por semana então a gente tem essa média de preço só que no gráfico diário a tendência aqui está ficando mais complexa com todas as médias móveis virando para baixo aqui nesse momento onde ela vinha subindo a gente não tinha as médias móveis viradas para baixo a gente tinha as médias móveis viradas para cima só que agora as médias móveis todas estão se cruzando para baixo pode ser que a gente veja um reteste sim dessa região do 64 se perder vai ficar mais insano ainda para baixo, tá pessoal? então começa sim a ficar interessante se você parar para analisar sendo muito sincero se ela ganhasse um zero mais um zero aqui e viesse nessas regiões aqui do 10, aqui do 9 e você entrasse comprado e ela voltasse até o seu topo histórico se você parar para analisar só em ela voltar nesse último topinho aqui você já faz mil por cento agora imagina se ela volta lá no topo histórico dela quanto é que você não faz então começa a ficar interessante também algumas pontas compradoras você pode levar esses trades para longo prazo até porque ela lateraliza e vai andando direto tem uma criptomoeda baratinha vale a pena arriscar mil reais aí a depender de onde ela cai então é uma criptomoeda aí que vai para oportunidade vai ficar aí para longo prazo e é isso que a gente tem para hoje na BitTorrent eu sou o Romaro Criptomoedas se você gosta do meu conteúdo aproveita, deixa o like e torna-se inscrito do canal lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda aquele abraço para vocês até a próxima e fui e aí Obrigado.